Aplique apenas uma colher desse produto e você recuperará a sua rosa do deserto, isso mesmo, se você tem uma rosa do deserto igual essa minha, que não está florescendo, que está feia, que caiu as folhas, então esse é o passo ideal, essa substância aqui ela é ideal para você fazer a recuperação da imunidade, matar as pragas do solo e fortalecer a planta. E é bem simples, eu vou ensinar aqui no final do vídeo como fazer a solução, você vai diluir em água e dessa maneira você vai ter uma planta bem bonita e também bem saudável. Antes disso já vai comentando aí de que cidade você está falando enquanto eu vou preparando aqui a solução e para fazer aqui você vai precisar de meio litro de água e uma colher rasa de açafrão, olha só, só você jogar aqui dentro, misturar bem. E prontinho, voilá, você vai ter aqui um super tônico concentrado para facilitar aqui a sua planta. Olha só, só aplicar com bastante gosto, com bastante vontade, pode pôr sem dó, deixa escorrer bem e daqui uns dias ela vai estar muito mais bonita e muito mais vissosa. Gostou? Já segue, curte, compartilha. Gostou? Já segue, curte, compartilha. Obrigado.